Música Uma obra muito bonita e muito boa para Santos. Vai trazer bastante benefícios, principalmente para a área continental, o pessoal que mora para São Vicente. Música Está sendo bem rápido, né? Bem rápido, bastante gente trabalhando aí. Aqui está indo a todo vapor. Nem quatro meses, cinco meses construindo aqui, já está em andamento muito rápido. Veja, bastante gente trabalhando aqui. Música